Bom, a expectativa foi sempre elevada, nós esperamos, o ano passado foi, digamos assim, o ano do pontapé de saída, este ano esperamos ser um ano já de consolidação do Sertão e em face disso esperamos ter muita gente a deslocar-se amanhã, até porque previsivelmente o tempo está muito bom e portanto esperamos uma visão massiva da população. Quer da população de São Pedro Sul, quer das pessoas que estão cá em São Pedro Sul nas nossas termas ou noutros locais do Conselho e também de Conselhos Vizinhos, portanto acho que estão reunidas as condições para termos muita gente nesta festa da Vitela. Em termos daquilo que será a dinâmica do Sertão, ele vai manter basicamente o mesmo figurino da primeira edição ou há novidades? Há alguns ajustes, nomeadamente o ano passado começamos logo na sexta-feira, este ano começamos no sábado de manhã com um seminário vocacionado para a área do desenvolvimento rural e para as expectativas ou as oportunidades que vão surgir agora do Portugal 2020 para essa área, portanto eu acho que é um seminário muito proveitoso, porque esta é a altura ideal para as pessoas tirarem as suas dúvidas daquilo que poderão ser os financiamentos que podem ter do próximo quadro comunitário de apoio e portanto vamos ter especialistas na matéria a abordar essa temática. Por outro lado, este ano temos a presença do Sr. Secretário de Estado de Alimentação e da Investigação do Agroalimentar a fazer a inauguração da feira, será no sábado por volta das 12h30, será o momento alto deste Sertão e depois da abertura formal da feira teremos também a entrega dos primeiros certificados da Vitela de Lafões, suportados pela Câmara Municipal a produtores locais, portanto essas são as principais novidades deste ano. Depois temos ainda um cortejo nas ruas de Manhouse no sábado à tarde, que este ano será ainda com muito mais surpresas do que o ano passado e depois tudo o resto se mantém mais ou menos idêntico ao ano passado, temos a cheia de goios, o concurso pecuário, a atividade desportiva, portanto tudo o resto será mais ou menos idêntico ao que já aconteceu no ano passado, mas nada como visitarem para poderem comprovar no local. Em termos da vertente gastronómica, digamos assim, do Sertano, quantos serão os restaurantes que vão estar... Bom, essa foi uma lacuna que foi identificada no ano passado, porque o ano passado tivemos um único restaurante, mas em face da forte adesão acima das expectativas tivemos algum problema para ocorrer a todas as solicitações, este ano estarão dois restaurantes do Conselho de São Pedro do Sul muito mais apetrechados que o ano passado, portanto os problemas que existiram e que foram identificados no ano transato este ano esperamos que venham a ser surpresos, mesmo que tenhamos muito mais gente. Soutor, em termos do concurso pecuário, há já nesta altura um número substancial de produtores do Conselho de São Pedro do Sul inscritos para esta organização, que não tem muita tradição na área de São Pedro do Sul? Sim, há já alguns, mas quem está a fazer o controle dessas mesmas inscrições será uma outra entidade, portanto esse controle não passará pela Câmara Municipal, mas nós temos feedback de que haverá alguns e outros que se irão inscrever mais em cima da hora, e o objetivo é esse mesmo, é que as pessoas gradualmente venham a criar esse hábito deste tipo de certame do nosso Conselho, que tradicionalmente não existia por aqui, mas existia em Conselhos próximos, como por exemplo Sifãs e Rezê, e portanto o objetivo é que este ano tenhamos já alguns no Conselho interessados e que todos os anos esse número cresça. Soutor, uma última questão, em termos daquilo que é a vertente turística do próprio certame em si, como é que está a ser organizado o transporte, nomeadamente de termalistas, que se encontram nesta altura a fazer os seus tratamentos nas termas, para poderem realmente participar neste certame na Freguesia de Manhouse? Nós temos inscrições abertas, quer no posto de turismo das termas, quer nos balneários termais da Termalistur, com vários horários disponíveis em função do próprio programa da feira, e portanto as pessoas poderão fazer a sua inscrição para os transportes, no horário que mais lhes conger, e portanto quem quiser ir à Festa da Vitela Manhouse, independentemente do horário em que o queira fazer, terá sempre essa oportunidade pelos transportes que nós disponibilizamos a partir das termas e a partir de São Pedro Sul. Portanto é só dirigirem-se ao posto de turismo ou aos balneários da Termalistur e fazerem a sua respectiva inscrição.